Um vídeo recentemente divulgado na internet causou simplesmente espanto nas pessoas, onde tem basicamente um pai obrigando o filho a correr até a exaustão em uma esteira. Esse vídeo ele é bem claro e dá pra você ver bem a situação onde a criança cai várias e várias vezes da esteira e o pai o coloca rapidamente, ele não só o coloca nessa esteira, como ele faz com que a criança corre mais rápido várias e várias vezes. É realmente um vídeo muito angustiante, onde você consegue ver também algumas cenas onde o pai morde a cabeça da criança e fala coisas extremamente ofensivas, mas a gente vai falar desse caso aqui hoje. Tudo isso aconteceu no dia 20 de março de 2021. O cara em questão se chama Christopher Grego e ele é o pai do Corey, que é a criança que está correndo ali num vídeo na esteira que tem apenas 6 anos. Alguns dias após o Corey ter corrido na esteira, como a gente viu no vídeo, né, que tá rodando pela internet, ele passou muito mal e ele acordou com dificuldade de falar, com dificuldade de respirar e com muita dificuldade de andar, sentindo bastante dores na perna. Assim, ele foi levado até o hospital. Chegando lá, alguns procedimentos iam ser feitos com ele, mas ele não resistiu, gente, ele tava passando mal e ali, durante os exames, ele teve convulsões e acabou vindo a falecer. Um pouco antes de falecer, ele conseguiu dizer pro médico que o pai dele obrigou ele a correr na esteira e disse que fez isso porque ele estava gordo. Foi o que o pai dele falou pra ele. E foi o que ele conseguiu fazer antes de aí vir a óbito e foi um ponto muito importante pra colocar o pai dele dentro desse cenário do porquê Corey estava daquele jeito. Inicialmente, o Christopher Grego foi acusado de negligência, mas esse processo foi levado em diante e agora, em 2024, foi divulgado um vídeo, né, que ocasionou, provavelmente, a morte do Corey. E o que inicialmente era uma acusação de negligência foi pra homicídio, porque fica muito claro o que o pai do Corey fez com ele naquele dia. O pai dele deu entrada numa academia junto com o Corey e ali fez ele correr várias e várias vezes naquela esteira. Gente, é uma cena realmente de terror e é impressionante a gente ver um adulto sujeitando uma criança a isso. E quando a gente descobre que aquela criança de 6 anos estava sendo obrigada a correr pelo pai, é duas vezes mais desumano. O vídeo mostra o pai sendo cada vez mais severo e ele não se minimiza com as quedas do Corey. Ele apenas prossegue e aumenta a velocidade da esteira. Ele tenta voltar na esteira, mas a esteira já está em movimento muito rápido. Então, ele coloca o pé na esteira e é arremessado e volta várias e várias e várias vezes. No exame, né, depois, após o que aconteceu com o Corey, vários danos ao órgão dele. Ele realmente correu à exaustão, o que levou à morte dele. O pai dele está em julgamento por conta desse crime, né, que como eu falei pra vocês, que inicialmente o que era uma coisa de negligência com o Corey acabou se tornando um caso de homicídio. E o vídeo repercutiu e viralizou pela internet justamente por conta disso. A gente sabe que existe uma pressão social com relação ao corpo, mas a gente realmente acha que, pelo menos eu penso, que os pais não vão trazer isso para os filhos, sabe? A criança está em fase de crescimento, tem a parte biológica do próprio sistema da pessoa que é individual. Cada corpo é um corpo. Não é todo mundo que vai ter o mesmo corpo, né, até porque tem biotipos. Então, eu, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei impactada. Fui vendo mais sobre esse caso, descobri que o Christopher Gregor era o pai da criança e a maneira como foi feito é bizarro. Realmente, é um caso muito impactante. Eu poupei vocês de colocar o vídeo aqui, eu preferi realmente falar desse caso enquanto vocês veem eu desenhando aqui do lado, né, pra dar aquela quebrada. Mas o que também é outra coisa que é importante vocês saber é que não foi um crime cometido esse ano. Eu vi muitas pessoas achando que foi cometido esse ano, mas foi cometido em 2021. Mas realmente foi a transição do caso, né, que saiu de uma negligência pra um caso de homicídio. Foi por conta dessa filmagem da divulgação. Foi a filmagem da própria academia e foi, assim, essencial pra esse julgamento porque tem exatamente o que acontece. Quando acontece coisas com crianças, né, a gente tem muita dificuldade de conseguir entender o que aconteceu naquele dia. E no caso do Corey, né, que é com o pai dele, a gente consegue ver perfeitamente o que aconteceu. Tem uma parte que ele abaixa, né, e se aproxima da criança. E essa cena, uma das cenas do vídeo que mais me impactou, justamente porque logo depois eu não tinha percebido isso, mas pesquisando, eu descobri que ele tinha mordido a cabeça do Corey. Tipo, ali eu achei que ele tinha abaixado e falado alguma coisa grosseira ou cruel pra ele, né, porque provavelmente ele tava ali falando bastante coisa, já que ele já levou o Corey com o argumento de que ele tava sendo sujeitado àquilo porque ele estava gordo, mas não, ele mordeu realmente a cabeça do Corey. Lamentável, gente, tem muita coisa com crianças acontecendo, é um estado de vulnerabilidade, a gente vê muito caso de pessoas adultas, reféns de outros adultos, principalmente em relacionamentos abusivos que a gente tá vendo hoje em dia, pais narcisistas, muita coisa vindo à tona, mas se trata de pessoas adultas, né, então a gente vê pessoas adultas com dificuldade de se desligar de pessoas abusivas, a gente viu também, tem a série do Bebê Rena que fala bastante disso, que a gente vê a dificuldade do protagonista de se desligar ali da stalk, de colocar o limite, e isso é com um adulto, imagina uma criança, é o ápice, falta, né, de defesa da, realmente, da vulnerabilidade de uma criança. Conta aqui se vocês chegaram a ver esse vídeo, porque quando eu vi, fiquei muito impactada, eu achei que era um caso desse ano, mas realmente não é, é, realmente se tornou, né, se viralizou esse ano, mas aconteceu há três anos atrás, e é isso, se inscreve no canal se vocês quiserem mais casos aqui no canal, e até o próximo vídeo.